Quanto você pagaria para garantir a segurança de sua família caso alguma coisa aconteça com você? A gente sabe que é difícil calcular um valor para isso, mas sabe que é possível sim ter essa garantia ao contratar um seguro de vida. Quer entender como funciona? Então fica comigo que eu vou te contar direto ao ponto. Seguro de vida é um dos tipos de seguros que existem. Geralmente ele oferece uma segurança financeira para a família de quem contrata o seguro caso essa pessoa morra, seja por causas naturais ou acidentais. Ou seja, quando o titular, a pessoa que contratou o seguro de vida morre, sua família ou outras pessoas indicadas por ele recebem o valor da cobertura do seguro. Além disso, o seguro de vida também pode incluir cobertura para invalidez acidental permanente, total ou parcial, assistência funeral, despesas com médicos ou hospitais, diárias por internação hospitalar ou incapacidade temporária, doenças graves, entre outros casos. Mas vale dizer que isso varia de acordo com a seguradora e com o produto contratado. Na maioria dos casos, a cobertura básica é contra a morte de quem contratou o seguro de vida. Quer entender como o seguro de vida funciona? Em geral, da mesma forma que outros seguros. O titular faz uma simulação de acordo com as suas necessidades, escolhendo um valor para a cobertura total do seguro de vida. Se estiver de acordo com a proposta, ele assina um contrato com todas as regras do seguro, a chamada pólice do seguro. Depois, o titular paga o valor mensal ou anual à seguradora para ter direito ao seguro de vida. Se ele deixar de pagar, perde o direito à cobertura do seguro. Caso alguma situação coberta pelo seguro de vida se torne realidade, como morte ou invalidez do titular, basta acionar o seguro para receber o valor contratado. Geralmente, quem recebe o dinheiro do seguro de vida é a família de quem o contratou. Mas, caso a pessoa tenha indicado outros beneficiários na hora da contratação, são eles que vão receber o seguro. Se você quiser saber mais detalhes sobre o seguro de vida, a gente conta tudo no link aqui na descrição. E será que vale a pena contratar um seguro de vida? Apesar desse ser um assunto pouco falado, o objetivo do seguro de vida é muito nobre. Garantir a segurança financeira de quem a gente ama quando a gente não puder mais fazer isso. Por isso sim, vale a pena contratar um seguro de vida. Só é importante garantir que seja um seguro que atende as suas necessidades, cabe no seu bolso e pode ser acionado facilmente. Como o Nubank Vida, o seguro de vida do Nubank. No link aqui na descrição, a gente conta mais sobre ele. Seguro de vida é algo importante, apesar de não ser um assunto comum, a gente precisa falar sobre isso. Então, conta pra gente aqui nos comentários o que você pensa sobre o seguro de vida. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e acompanhe os nossos canais. Tchau!